Olá, eu sou o Martinho Silva, sou ator e estou aqui a convite do Domingos para falar sobre a minha experiência como suposto cavaleiro do asfalto. Ora então, sejam muito bem-vindos, neste episódio temos o Martinho Silva como nosso convidado, como podem ver pelo sorriso de rasgado, simpatia não lhe falta, e temos outra coisa em comum que é a paixão pelas motas. Martinho, obrigado por estares aqui connosco, é um prazer, ouvi dizer que és um apaixonado a sério pelas motas, é só motas ou um petrolhead? Eu gosto de máquinas em geral, e até podíamos ir mais longe, as máquinas com que eu mais ando agora são máquinas de bricolagem, máquinas de lixadeiras e brinquins e marteles pneumáticos, não, marteles elétricos, mas a mota vem por questões muito particulares, nunca foi uma paixão, assim, desde miúdo, mas surgiu muito como uma necessidade de deslocação. Quando eu vim, eu sou do Norte, quando vim trabalhar para Lisboa, fiquei maluco com o estacionamento, com o trânsito, com a mobilidade dentro da cidade, isto há 20 e tal anos, e, entretanto, foi que resolvi tirar a carta de mota, e, olha, depois de começar a andar de mota é que me apercebi que já devia ter feito aquilo há mais tempo. Há mais tempo. Apesar de, na altura, já ter, já tinha 18 ou 19 anos, e, a partir daí, comecei a, comecei a, comecei a minhar aventura como mota. Tu és Penafiel. Sou. Tu vieste para cá para estudar ou já para trabalhar? Eu tirei o curso de teatro lá em cima, no Porto, e depois comecei a trabalhar lá em cima, mas a oferta profissional para um ator lá em cima resume-se muito a teatro e projetos mais independentes. A perspectiva de televisão, o cinema é mais difícil lá em cima por questões muito naturais, que é os estúdios estão cá em baixo, as produtoras estão mais cá em baixo. E resolvi a convite também de uma amiga minha, a Maria Emília Correia, uma atriz, uma atriz aça e encenadora, vim cá fazer um espetáculo com ela e depois fiquei cá por baixo. Não sei, ficar cá por baixo. E olha, se fosse dissipando a pronúncia, já ninguém diz. É como eu, eu sou o Lêncio Ano, também não se nota nada. E os meus amigos lá de cima dizem, então vai, estás a falar de uma maneira esquisita. Já falas ao Lisboeta. Mas olha, mas voltando às motas, depois de tirar a carta, comprei uma XT em segunda mão. Como primeira moto, é um bocado estúpido, não é? Aquela cavalagem, aquela força toda. Eu lembro-me que sacava muitos cabalos sem querer. Sem querer? Sim. Começávamos pelo menos por uma DT, não é? Não, comecei logo por uma XT. E depois, passado pouco tempo, passado uns anos, resolvi passar para uma moto que eu gostava muito, que era, e que é a moto que eu tenho até hoje, que é a Hornet 600. E porquê que eu tenho até hoje? Porque é a segunda geração da Hornet, em 2002, e então a eletrónica é quase zero. E o que é que isso permite? Permite que seja eu a fazer a maior parte das intervenções que a moto precisa. Mudança de óleo, substituição de pastilhas. És tu que fazes isso? Não, não. Porque gosto, porque fui... No início, quando a moto era mais nova, eu ia às oficinas todas, para não perder a garantia. Mas depois, começaste a fazer tudo. Não sei, sempre fui um curioso da... Mas tens esse gosto particular por... Tenho, tenho, em várias áreas. Começávamos o programa a falar de barbequins e de bricolagem e tudo mais, portanto... Não é por acaso. Tu gostas, tens esse dom de bricolagem. Eu gosto de pôr as mãos. Eu chamo-lhe um dom, porque eu vou dar uma lâmpada para fazer uma aventura. Eu tenho quatro pés e não duas mãos. Para admirar a malta que... Não estás sozinho no mundo. Eu acho que hoje em dia é muito fácil isso acontecer, não é? Tens pessoas que podes contratar esses serviços muito facilmente. Mas eu, desde muito pequeno, tive essa influência do meu pai, que fazia tudo em casa. E eu também, acho que segui um bocadinho esse caminho. Dos sete filhos, eu fui dos poucos, se calhar o único, que seguiu por essa vertente handyman. Essa vertente de... Vou tentar. E dá-te prazer, não é? Fazer isso. Dá-me muito rejeito. Fazer a tua moto, limpar, levar, tratar. Até um ponto um bocado exagerado. Já pintei a minha moto, já pintei a minha moto, já pintei a minha moto, eu a pintar a pistola, com o compressor. Correu bem? Correu, correu. Os plásticos, a parte de trás da saia, quero, quero... Estou em constante transformação da moto, personalização, pequenas... Mas está tudo ainda de origem? Ou vais, faz algumas alterações mais? Não, vou fazendo algumas alterações. Gosto que seja uma coisa mais personalizada, não é? Que seja... Mas gostas mais para estilo, não tanto por questões de performance? Não, não tanto por questões... Não. De todo, questões de performance. Não alterei nada que aumentasse ou alterasse a dinâmica de potência da moto ou de conforto. Mas, por acaso, tenho que fazer. Tenho que alterar a suspensão traseira, por exemplo. Pelo menos. És um acelera ou és calminho? Olha, sou... Posso dizer que as primeiras multas que eu tive foram por causa da moto. Todas, todas, todas. E uma delas muito parva, que é um erro, se calhar, muito comum nos motociclistas. Se calhar nas motas mais recentes, não, porque isso já vem por defeito, que é... Quando ligas a mota, os médios ligam as luzes de presença. Eu apanhei, exatamente, uma multa que chegou-me a casa, que nem sequer fui parado, por circular com os médios... Desligados? Desligados. E chegou a essa multa à casa. E, atenção, é considerado uma infração grave. Uma infração grave. As pessoas já me tiravam uns pontinhos da carta. Os pontinhos. Mas, sim, mas de facto faz sentido as motas andarem com... Não concordas? Sim, claro. Com as luzes. Aliás, quanto mais luzes e barulho, melhor que nós na estrada. Precisamos de ser vistos, não é? Mas, voltando, fugiste aí um bocadinho. És um acelerar ou não? Eu disse que tenho a minha luz. Não, sou, sou. Infelizmente sou muito. Sou muito e pensava que, ao ser pai, isso fosse... Está mal um bocadinho. Andando, mas não. A mota... Eu não sou aquele apaixonado pelas motas de ir fazer longas viagens, queimar combustível. A minha paixão pela mota é a possibilidade que me dá, a liberdade que me dá numa cidade, por exemplo. E a minha mota é super ágil. A Ornat, eu adoro, eu já tenho há 20 anos. É uma parte de mim já. E como sou eu que faço a manutenção da mota, há ali uma relação muito dura. A mais ligação tem. Uma simbiose muito grande entre a minha mota. Às vezes, quando me emprestam uma mota nova, ou quando estivemos no autódromo, lá na BMW Experience, e vejo aquelas motas cheias de controle de tração, com ABS, com uma data de coisas, eu fico, uou, mas isto é outro patamar. Isto não tem nada a ver com aquela sensação mais crua de conduzir uma máquina, não é? Estás em cima de um motor e não há ali artifício nenhum. Sim, tens tu a intervenção praticamente toda e não as ajudas, embora as ajudas, naturalmente... Mas são fantásticas. São fantásticas e imagino que aquilo, em pisos mais complicados, e molhados, por exemplo, e depois todas aquelas picuinhices, os punhos aquecidos, o assento, uma data de coisas que tornam as motas mais produtos tecnológicos, não é? E fico muito fascinado com isso. Mas sim, olha, gosto muito de estar os limites e, infelizmente... Gostas de fazer assim umas curvas ou... Gosto, gosto muito. Assim para um sítio com muitas curvas e... Gosto muito, sendo que, como já te disse, não sou aquele tipo que vai... Pá, bora fazer umas voltas aí de mota. E depois, como aconteceu ainda há pouco tempo, apercebi-me que tinha marcada uma consulta de dentista há não sei quanto tempo e recebi o lembrete no telemóvel... Como é que eu agora vou, estava no Estoril, como é que eu vou para Almada em... Eu não podia dizer isto... Isto não é bom nem, por favor, não, não vou dizer os tempos, mas pronto. Mas pôs-me em Almada a tempo da consulta. Rapidinho. Não, até por questões de trânsito. Por exemplo, era às seis e tal sete em Almada e o de carro com o trânsito da ponte já mais conseguiria estar... E isso dá-me uma sensação de... As motas têm esse poder de nos fazer sentido. Não tens de pensar, não é? Olha, vou daqui para ali e vou demorar quanto tempo? Não, tu vais e pronto. Exatamente. E estacionas e tal. E tens de contar com os semáforos e pouco mais, porque o trânsito é... Exatamente. É premiável, não é? Tu usas a moto diariamente? Já usei mais. Agora estou... Acho que aprendi isso com quem? Foi um ator já mais velho. Era um grande apaixonado por motos e depois, a determinada altura, disse-me... Eu andava muito moto todos os dias e ele disse-me... Dá-lhe mais uns aninhos e tu depois vais perceber que de manhã entre... Ligares o autorádio, ligares o ar-condicionado... Pois, começas a... Entre isso e calçares botas, capacete, blusão e enfrentares o frio e o equilíbrio... Sim. Já. E confesso essa minha preguiça. Mas tu andavas frio, chuva, sol, andavas sempre? Sempre, sempre, sempre. Até por uma questão... Por gostar e por... E por essa sensação, volto-te a dizer, de... A moto dá-nos uma certa sensação de super-heróis. Nem sempre é muito bom numa condução em via pública que tens que ter em conta outros condutores, mas se tiveres os cuidados básicos de respeito pelos outros condutores, sendo que sempre que podes, levas ao limite a tua condução, se dá-te uma certa sensação de... Uau! Agora sou um super-herói que consegue deslocar-se na cidade de ponto A ou ponto B. Eu volto-te a dizer, quando vim para Lisboa e esta necessidade é porque eu, como ator, eu tenho uma... A minha vida profissional leva-me a sítios muito distintos e muito diferentes e às vezes a locais muito particulares, becos e a gravação é num estúdio fotográfico, não sei quando, que fica no beco das galinhas. Lá vais tu e de mota arranjas sempre estacionamente à porta. E essa sensação de liberdade e de autonomia é das coisas que mais me preenche, sim. Olha, e histórias? Estamos aqui, isto é tudo muito bonito e tal, muito romântico, e quedas e tropelias. Oh pá, pois, pois. Eu, aquela malta que começa a andar de mota, eu tento, sem os assustar, dizer-lhes, olha, pronto, sabes que vais cair, estás a jogar com o equilíbrio, é uma questão de tempo e esperemos que caias da maneira mais, menos gravosa, não é? Menos, menos, que cause menos tempo. Eu, felizmente, nunca parti nada, já tive uns entorces, já tive umas amalgadelas na mota, é daquelas que dói, que uma pessoa vai... Tive uma na Calçada da Estrela a descer, quem vai para o Parlamento, com carris e com calçada, toda torta e com aquela chuvinha miudinha. E eu, mais uma vez, atrasado. Mais uma vez, portanto, é que estudo. É terrível, e com mota não joga nada bem. E sim, tive que fazer uma travagem mais puxada, porque estava uma fila de trânsito na subida e estava uma carrinha de mercadorias, com uma grande caixa, que não dava para ver nada, e naquela calçada estava uma passadeira com muito má visibilidade, não é? Típico, mal sinalizada. E apareceu-me, de repente, um peão e eu tive que fazer uma travagem mais puxada. E foi o suficiente para... Foi uma série de coisas. Diz-se, rapá, se ele não cair agora, é um super-herói. Pois, mas a verdade é que caí, a roda da frente fugiu, e então fui logo ao chão. E lembro-me dessa sensação de... Ainda bati num daqueles pinos de separação, que separam o passeio da estrada com o capacete. E ainda me lembro, aos tromelhões, ainda ver a minha moto e ser aquela dor de feio... A primeira queda mais feia da moto. E eu... Parecia que me estava a doer mais a moto do que o corpo. Ligo o corpo. Mas sim. Eu já caí das maneiras mais estúpidas também, no início, acho que é daqueles erros típicos. Tu tens a moto estacionada e acabaste-te despedido de uns amigos ou de alguém que queres impressionar. Montas-te na moto, estou-te contente, ligas, ligo de ignição e arrancas e cais, porque esqueces de tirar o trovão... O cadeado do disco. O cadeado do disco da frente. Essas são aquelas clássicas e já me aconteceu, sim. Lembras-te, assim, de alguma história particularmente engraçada que evolva a moto? Engraçada? Engraçada, não. É aquelas... Eu já tive muitas... Que a minha moto não tem indicador de nível do combustível. É quando começa a falhar, metes na reserva. É aquele clássico que hoje em dia, quando tiver motos de há 15 anos para cá... Não, até mais antigas, até motos mais antigas já tinham o indicador. E fiquei muitas vezes sem combustível. Já me aconteceu... A pensar que tinhas normal e estava na reserva e já tinhas... Sim. Acabou. Sim, acabou. Quando vais mudar, ups. Acabou, acabou. Cheguei a um ponto em que estava a fazer viagens mais longas e queria testar... A autonomia. A autonomia. Então, testava o depósito e depois punha numa garrafa e levava-me nas costas para ver até onde é que aquilo dava. E é incrível como aquilo não tem injeção eletrónica, tem tudo a ver com o teu punho e era uma diferença enorme de consumos se tu tivesse uma condição mais calma. Mas muito diferente, porque é uma moto que é muito bêbada. Não estás a fazer contas de trocar de moto? Essa vai ficar? Ou gostavas ter assim outro modelo? Gostava ter outra assim, se calhar daqui a uns tempos, se calhar arranjo outra moto. Que estilo? Não te pergunto se é um modelo, porque agora é o estilo? Não sei se me apetecia ter outra velhinha para recuperar. E uns passeizitos fora de estrada, não? Olha, acho muita graça, mas não tenho muita experiência disso. Sei que é mesmo preciso ter habilitações específicas para andar na terra. Tenho muitas coisas diferentes da condição em estrada. Sei perfeitamente as noções de equilíbrio, de posicionamento e de contraste com a gravidade, não sei. Tenho ali coisas muito específicas que eu não... Mas gostavas de experimentar? Já experimentei, já experimentei e já caí também, porque com aquela ideia de fazer a curva como faço na estrada e na terra é logo para ires ao chão. Mas também com aquelas proteções todas é... parece que é menos violente. Gostavas de fazer alguma coisa, algum passeio, alguma viagem? Gostava de explorar essa coisa da terra, sim. Sem dúvida, qualquer dia, pego o meu cunhato que está-me sempre a desafiar. Arranjo-me uma cabra emprestada e lá vou. Há em uns sítios que fazem uns cursos, umas coisas engraçadas, portanto... Eu já fiz os 1 ou 2 e percebi essas coisas, mas acho que tem que ser continuadamente, não é? Tu és mais estrada ou...? Ah, eu... é tudo. É tudo. Tenho duas rodas, nós fazemos. Menos motocross. Também já tenho idade para ter juízo. Lembras-te qual foi a primeira mota que tu andaste? E quando? Foi uma Sash. Uma... como é que era? Uma Casal 2. Casal 2 Boss, é isso. Ah, Casal 2. Casal 2 Boss. É pá, lindo. No tempo de liceu era uma mota surpreendente. Era de um amigo teu, suponho. Era, claro, claro. E andávamos lá... Craváves-lhe a mota, tipo, deixa-me dar uma voltinha, eu és-te do depósito. Não, 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 isso não. Era mesmo só... Estávamos juntos e fazíamos umas brincadeiras e... Aquelas brincadeiras estúpidas de mute. Na altura. Só a vez. Se consegues levantar a roda, roda não há. E depois tenho todas umas memórias de... Não sei se aqui no sul também havia muito isso, mas lá em cima, na minha zona, Penafiel, haviam-se muito aquelas motas, os meus tios todos tinham, os meus tios paternos, do lado do meu pai, tinham aquelas motas que eram as saches, mas eram todas artilhadas com umas coisas, tinham assim uma parte da frente... Tipo um acrílico. Exatamente, um acrílico enorme, e depois com umas aves, e depois aqui nas pernas também tinham umas protecções assim grandes nas pernas, pareciam umas chopas... Era para o frio, para a chuva, não é? Era, devia ser. Olha, o nosso tempo já vai longuíssimo. Queria, antes de terminar, em termos de projetos e vida profissional, como é que as coisas estão? Bom, neste momento estou em digressão com uma peça que esteve em cena no Teatro Maria Marcos durante oito meses, é verdade, oito meses, que é uma... Eu acho que é fantástico, em Portugal não temos muito este hábito de ter peças durante muito tempo em cena. A peça é o Perfeitos dos Conhecidos, Paula Genovese, tem uma data de colegas, se calhar conhecidos do público, como a Ana Guimar, o Filipe Vargas, o Jorge Morato, a Cláudia Semedo, a Sara Barradas, Samuel Alves. Se tivesse, olha, vais acabar a tua carreira e podes escolher uma coisa para fazer agora. O que é que tu escolheste fazer? Fazer profissionalmente? Sim, sim, profissionalmente. Merceneiro, isso não tenho qualquer dúvida. Merceneiro, fazer móveis, qualquer coisa relacionada com construir coisas com as mãos. Agora, o nosso tempo está mais que atingido, vamos aqui à nossa rúbrica 20 à hora. São 20 perguntas de resposta direta. Ok. E vamos começar. Capacete aberto ou fechado? Ai, aberto, apesar de ser perigoso. Equipamento imprescindível? Luvas, sem dúvida. Estilo de moto? Naked. Com ou sem pendura? Sem, sem. Numa palavra, o que mais gosto nas motos é? Liberdade. E o que menos gosto? O preço do combustível. Costumas cantar quando estás com o capacete? Costumo, costumo bater texto, inclusivamente, às vezes, decorar texto é ótimo dentro do capacete. Pois é, agora era perguntar se costumas falar sozinho? Sim, sim. Presta ou devagar? Presta. Cidade ou viajar? Viajar. Automáticas ou manuais? Manuais. E já te entrou uma abelha para o capacete? Uma abelha não, mas um mosquito já. Já comeste um mosquito? Já, já, já te vi. Capacete desaberto? Exatamente. A minha opção é um capacete aberto. Temos que comer mosquitos. Já te queimaste num escape? Já. É um clássico. Já. Já deixaste cair a moto para o lado? Já. É outro clássico. Claro, para os dois lados. És tu quem me trata da tua moto? Sou. Também já sabemos que sim. Sou. Outro clássico. Já caíste num carril de elétrico? Já. Sozinho ou em grupo? Sozinho e acompanhado. Que fiquei felitíssimo. Quando caís, foi a única vez que eu caí com alguém, ia com um amigo meu e fiquei felitíssimo por ele. Mas felizmente foi nos carril, nunca vais a grande velocidade. Agora, gostas de passear sozinho ou em grupo? Sozinho, porque tenho esse desejo dessa independência de não estar, sabes, aquela coisa de estares dependente de um... Sim, sim. Agir pela, por convívio, agir por estares na galhofa e não sei o quê, mas gosto muito também, ou se calhar mais, de andar sozinho. Ok. Só custa o primeiro risco na moto? Epá, não. Custam todos. Custa-te sempre. Custam todos, 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 todos. Potência ou elegância? Potência. Às vezes não custa nada. Chegámos ao fim do nosso programa. Muito obrigado. Olha, muito obrigado por convite. Tenho aqui uma oferta para ti. Alguns produtos para ti e para a tua moto. Quanto a nós, muito obrigado por nos terem acompanhado. Até para a semana. Até lá. Deixa rodar. Muito obrigado. Bem-vindos à nossa rúbrica da Segurança Rodoviária ACM. Hoje vou-vos falar um pouco sobre luvas. A obrigatoriedade ou não do uso das luvas. Eu penso que não é necessário ser obrigatório usar as luvas, mas é uma regra para nós motociclistas porque faz parte da nossa segurança. Tudo o que nos dê segurança deve ser utilizado por nós. A primeira parte vai ao chão num caso de queda é as mãos. Portanto, há que as proteger. Não se esqueçam que mais de 30% das amputações que existem é pelo deslizamento no alcatrão. O meu conselho é usar luvas sempre em todas as situações. E aí 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 E aí